Ah não, é mesmo, pera, gente, uma pokebola, meu deus, tá, não tá muito estranho, uou, voltei, hum, ah, eu já li isso, parabéns, mas que, que leu, mas que pena que você não perdeu, o próximo desafio é ganhar uma partida de, olha a lua, cadê o sol, uma partida de que será, hein, hum, o que poderia ser, cheguei uma partida de outras coisas, deixa eu ver, vai carrinho aqui de lixo, será que eu posso dirigir, hum, ai, não consegui entrar, até trancado, Ah, tá, agora é só, esperar, que provavelmente eu vou me teletransportar pra lá, hum, uau, eu tô no Minecraft, Isso não é Minecraft, você não é do Minecraft, ou, ou é, né, que é isso, ferro, ouro, calma, aqui em cima, ah, não consigo clicar aqui, Calma, azul, verde, amarelo, por que tá uma cama ali, hum, esse cara é do Naruto, já sei, a gente tá no mundo do Naruto, O que que essa coisa faz? Ah, ela vende as coisas, não, eu tô com fome, ma, 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 Eu não sei como é que chama esse jogo Eu vejo os vídeos de beta game e eu não tô lembrando É Bad 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 Wars Ai não, eu tô no Bad Wars E gente, você que tá aí assistindo esse vídeo, por favor, torça pra mim Que pelo visto eu tenho uma parte de Bad Wars Se lembre de se inscrever no canal E eu tô meio falando bugado, porque eu acho que meio Que tinha um Roblox e um Minecraft, tudo junto Então eu tô falando que nem bebê, falando normal Normal não, né? Ficaria de diamante E gente, se você tá torcendo por mim, deixe seu like Se inscreva no canal Se você gosta do canal, desculpa, gamer E também deixa nos comentários que tipo de jogo que você gosta E é isso E só deu isso pra mim Que como pelo visto, assim, demora bastante uma partida de... É, Bad Wars Mesmo, eu não ia falar em Bloss Existe a Gloss Então, gente, que que eu vou fazer Eu vou ficar pausando o vídeo aqui Pra não ficar ruim pra vocês Pegar os espaços mais emocionantes Ok, gente? Então, já sabem, né? Já vocês aí Só torçam por um minuto e eu já volto Ele tá fazendo uma ponte E vocês devem estar se perguntando Porque eu botei espada lá na... Lá no baú É que se eu morrer Aí eu volto E pronto Eu nem sei jogar Tô indo lá cima Ah, você sabe, né? Das técnicas senilas Das técnicas senilas Ai, não Eu vou tá fazendo aquele estipo de dor Ai, ai Ai, ai Ai, eu vou morrer, não Ai, ai Ai, ai Ai, eu morri Ai, ai, meu corpo Ai, ai Como assim? Como assim? Tô pegando a minha espada aqui Pronto Tá Ok, gente Já volto Na verdade Eu voltei aqui Na verdade Eu nem fui em uns segundos Que eu pausei E eu já voltei E gente É que assim Eu vou ficar pausando Sem avisar, né? Porque eu acho que Então vai ficar meio repetitivo Ok, gente? Não, tá bom Tenta, tá bom Tenta, tá bom Morreu 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 Bye, bye Tá, lá, lá Tá, tá, tá Eu vou eliminar Vou eliminar o amarelo Vou eliminar o amarelo Eliminei 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 Vamos comer macia dourada Pelo menos eu vou eliminar o amarelo Eliminei o amarelo Morre Morre Eu vou Vai, morre, morre Eu vou morrer Vai, vai, vai Eu vou conseguir Eu eliminei o amarelo Eu eliminei o amarelo Não acredito Que coisa doida Eu tinha que jurar que eu tinha que deixar a maçã dourada aqui Ah, mas deixa Vai lá Eu eliminei o amarelo Minha primeira vez jogando Bad Wars Eu vou Não, eu Eu já volto Quando eu eliminar aquele cara Oi, cara Vai Ele morreu Eu, ele Não, eu Eu não O vermelho O vermelho Vai logo Vamos, tem que ir lá na Tem que ir lá na vermelho Eles que estavam tacando o vale-bol Não, não o vermelho Eu tô Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô flaco Mas Eu vou Matar Esse vermelho Custa o que custar Porque esse é meu último Mato Tô brincando, tô brincando Tô na na Ah, você é um arqueiro, né, filho? Como assim? Como assim? Agora Eu vou travar uma guerra com a Vermelho Que eles estão Eles podem pegar Nossa cama fácilmente Ah, é? Tá cortando Nesse baralho Tá cortando Ah, você é aquele arco de padona, né, filho? Ah, não Já volto De novo Agora Eu vou Filmar Pra vocês Estarem de Prova Que eu Guardei Mas sendo Olhada aqui Ok? Vai, vai, vai Ah, não Eu não sei Porque eu pensei Que eu ia conseguir Fazer isso Ah, não Estão sendo Atacados Comprei até uma espada De diamante Pra eu conseguir Defender melhor Tá ok Então pra aqui, né Enquanto acontecer Uma coisa emocionante Eu volto Com vocês Ai, quase com a mão Do coração Tacaram Na bola de fogo Do meu lado Eu tomei Um susto Ai Já sabem, né É Pra minha primeira vez Até que eu tô bom Eu comprei Até uma Um arco Que é Doze Olhos Complei também Bola de fogo Espada de diamante Por causa Que alguém Melhorou Aqui a nossa Fornalha Então tá Caído Bastante coisa E qualquer coisa Já volto Gente, ó Eu acabei Eu não acabei Mas eu tirei um pedaço Da ponte Do verde Pro meio E acabei E ele Eu já me acabei Boa E se ele acha Que vai se escapar Ai, não Não vai, não Não vai Enquanto Eles boitinhos Estiverem aqui Não vão Não vão Eles nem Vão Estar percebendo Meu Ataque Surpresa Vai, vai Cadê Aqueles caras Isso, vai Toma Matei um E outra Caiu Pronto Todos De Luba Vocês Eu vou Pra Ataque Agora Todo O time Tá Muito Quietinho Na Sua Base Gente Vocês Não Devem Acreditar Eu Estar No meu Ponte Lá Pro Céu Pra eu Conseguir Ai No Verde Cortar A gambole De fogo Pensei Assim Ah Vou Pular Né Ah Não Não Tô Tranquilo Vou Lá Morre Pelo 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 Menos Não Eu peguei Meus itens Cadê Ele Toma 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 Verde Ai não Não era Eles Não Mas pelo menos Já Eliminou Ver Ele Tá Lindo Que Tô Acabando Com Ele Ah Eu Também Tenho Né Qualquer Coisa Assim Vem Pra Cá Eu Vou Trampar Aqui Cadê Ai Não Ai Não Vem Verdinho Vem Peraí Gente Vou Comprar Uma Coisinha Aqui Que É Muito Muito Eita Vou Com Pra Coisa Ele Tá Me Vem Ah Mas Aqui Não Alcão Ai Alcão Vou Subir Aqui Antes Que Ele Me Acerte Vou Ficar Lá Em cima E Comprar Uma Coisa Aqui Com Os Meus Diamantes Mas Já Tem Eu Na Ale Eu Comprar Eu É Ou Dez Dez Leite Re Em El El ? Eu Meus E Desconsegui, consegui, consegui, tô com placa, vou lhe jogar moto, eu posso me, é tipo, é tipo um enderpe, na verdade é enderpe, eu vou recuperar, recuperar, recuperar. Já volto gente, já volto, ai não, eu fui o enderpe, e adivinha o que que aconteceu, fui lá, e pá, caí, já volto gente, tomado que se isso eu soube ver, 15 minutinhos, rapidinhos, né, calma, alguém quebrou minha cara, Ai, ai, ai gente, já volto, ai não, de novo Minecraft, pera, 277 e 8388, ai não, perdi, Oi, Lisboa Tinha, de nada, eu ter te salvado, da morte, eu tô de te renascer, não, não sei, mas em troca disso, eu te dou mais um desafio, Só podia ser, eu perdi aquele desafio, Bad Wars não é pra mim, não é pra mim mesmo, eu sabia que esse cara ia querer alguém em troca, Ele não colocou assim, o segundo desafio, né, não é, não é, não é, até que é o terceiro, agora são seis, Toma na bunda, toma na bunda, toma, 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 toma na bunda, faleceu, Pronto Vou pegar alguma coisa Tá, putz Não quero De justo Não gosto De justo Não vai se ver Vai 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 Vai